Então pessoal, em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro não poupou críticas aos ministros do Superior Tribunal Federal que defendem o novo marco temporal das terras indígenas. Vale lembrar que até o momento há empate sobre a questão. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou contra a tese do marco temporal e o ministro Nunes Marques a favor. Já o ministro Alexandre de Moraes interrompeu o julgamento pedindo mais tempo para analisar. O caso só voltará a pauta do tribunal quando Moraes liberar o processo e uma nova sessão for agendada pelo Supremo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Você viu o que eu falei a semana passada sobre o marco temporal? Se aprovasse, não ia cumprir. Não tem cabimento você demarcar mais uma área do tamanho da região sul como terra indígena. Não tem cabimento, contrariando a condição, nova interpretação da condição. Nós já temos 14% demarcar com terra indígena, passar para 28%, acaba o agronegócio, acaba a segurança alimentar. Por que isso? Mas então há algum problema aqui, porque aqui no Oeste tem instituição de terra. Dá o teu apartamento para ele, né? Olha só, a presa de terra, você sabe, vamos lá, vamos prestar o teu conhecimento. A reserva mais conhecida é a Anumami. Qual o tamanho dela, você sabe? Então vamos estudar, por favor, vamos estudar. Você sabe, estou perguntando, você não sabe o tamanho da reserva Anumami. Ela é duas vezes o tamanho do Estado do Janeiro. Sabe quantos gente tem lá dentro? Aproximadamente 8 mil. 8 mil tem muitos... Eu não sei a população aqui de Foz. Deve ser uns 200 mil, vou estudar. Não tem encabimento. Lá tem uma... Só lá na reserva Anumami, tem uma tabela periódica embaixo da terra. Você pega a Raposa Serral do Sol, lá tem o Vado do Rio Cotingo, que você pode ter energia via hidrelétrica, né? Para abastecer toda a região norte e o norte do nordeste. Não podemos fazer nada. Você acha que as reservas indígenas foram feitas como no passado? Para o interesse do índio? Só tem terra rica ali embaixo. Eu tenho um mapa metalogenético, te mostro. As mais coloridas, mais varadas minérios, estão ali nessas reservas. No passado, quando o chefe de Estado ia para o exterior, e quando voltava, demarcava 20 reservas novas, criava um parque nacional, ampliava outras. Deixe um seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.